Manda o Steam sem Steam Guard aí pra mim, rapidão. Mas tu já tem skin que fica pra caralho. Nós vai meter o louco na tua conta, tá? Eu tenho skin pra caralho mesmo. Cupom God, sem dó. Ele ganhou, galera. Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Caralho, ele já tem skin, ué. Ué, 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 agora vai ter mais, pô. Agora vai ter mais. Vamos lá, ué, entrou aqui já, depositei 100 dólares usando o cupom God. E deu 40% de bônus. Ele quer uma faquinha pro amigo, correto? Mano, o amigo merece no máximo uma navaja. Uma navaja pro seu amigo já tá muito bom. Pronto. Já pegamos a navaja pro seu amigo. Eu venho aqui, ó. Olha, na bita. Pegamos a navaja pro amigo dele. Agora, nós vamos meter ele do louco. 1% em uma faca de 400 dólares. Ah, 28%. Pé. Tá lá. É isso, papito. 96. A gente podia ter ido em qualquer faca Doppler que tinha dado bom. Qualquer faca Doppler que tinha dado bom. 96. É isso, pai. Tu saiu aí, ó. Com 200 dólares, mano. A gente depositou 100 usando o cupom God. 100 dólares usando o cupom God. Veio 40% de bônus. É claro. Aquele pique, velho. Aquele pique. Caralho. E essa daqui? Quero ver dentro do jogo essa faquita. Pô, dá pra mim essa daqui? Vou tomar assim. Não quer bater um rolo nessa faquinha, não? Essa sua faca vale 1.531 na Steam. Mas vamos colocar um overpay nela pra ela ser phase 2. Vamos colocar um overpay nela de 30% da faca. Eu te ofereço uma skin de 2.000 reais nela. Agora. Deixa eu ver se eu tenho alguma skin de 2.000 aqui. Mano, eu te dou essa faixa cuidado no lugar dela. 2.141. Só porque eu gostei muito da sua faca. E essa luca eu não vou usar porque eu vou vender a Emerald de segunda-feira. Eu acho que você vai ficar super satisfeito. Mas primeiro, vamos ver as duas faquinhas que você ganhou, tá? Primeira faquinha que diz ele vai dar para o amigo dele. Uma navaja. Simples, discreta. 0.09. O amigo vai ficar feliz. GG. Vamos ver a outra faca, tá? Mano, a gente depositou 500 reais na conta dele. Pegamos uma faca de 400 e uma de 700. Ou seja, 1.100 reais. Mano, hoje tá dando bom demais o CSGO.net. Usando o cupom God, é claro. Aí a segunda faquinha é sua, ó. Naquele pico. Caralho! Olha o float dela, irmão. 0.008. Chama! Agora, 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 agora. Vou te mandar uma trade offer, papi. Vou te oferecer a minha luva no lugar da sua faquinha. Mandei aí a trade offer. Já tá aqui, ó. Se você realmente quiser, aceita no seu Steam Guard. Se você realmente quiser, aceita no Steam Guard. Mano, hoje o Tomássio saiu bem, tá? Hoje o Tomássio saiu bem, sabe? Porque ele levou uma faca pra um amigo, a faca pra ele. E ainda levou minha luva, que era mais faca que a faca dele. A minha luva, que é mais cara que a faca dele. É isso, mano. Eu fito pra caralho. Ai, Saulão, você conseguia ter pego outra faquinha, tal, em outro lugar. Quero que você foda, pô. Eu queria essa faca dele. Agora, vamos ver aqui dentro do jogo. A faquinha aqui. É o Kimball. E ainda levou 100 chances no sorteio das 10 talons. Justamente. A minha primeira faca foi uma Falcon, velho. Brasas. Uma Falcon Brasas, velho. Peraí, vamos ver aqui agora a faquinha que eu troquei com o inscrito. Velho. Ai! Ai! Olha esse... Ai! Mano, eu me... Mano, eu acho muito foda a faca Phase 2, velho. É louco. Eu gosto demais. Inclusive, tem essa daqui, Phase 2, que eu tenho. Eu tenho também, de Phase 2, eu tenho a M9. Topa de Phase 2, ó. Olha essa minha M9. Mano, eu me amarro nessas faquinhas, tá? Eu me amarro demais nessas faquinhas. E eu tenho também a Bayonetta. Aqui, ó. Kimballi. Essa Bayonetta, o Playside dela tá Pink Galaxy, guys. Que é esse rosa pra caralho. E aí o Backside também, ó. Olha. A Bayonetta aqui de todas é a minha preferida, eu confesso. Deu good pra caralho, guys. Lembrando, quem quiser depositar no CSGO.net, use o cupom GODI pra você ganhar 40% de bodos do seu depósito.